Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por estar visitando o meu website. Aqui eu separei várias aulas para lhe ajudar no seu desenvolvimento no instrumento. Aí você pergunta, Gustavo, qual dos métodos devo comprar? Para montar o meu cronograma de estudo. Aí que tá, tocar guitarra não é uma receita de bolo, certo? Pois, às vezes, num cronograma pode ficar meio enrolado ter elementos que você não está afim de estudar. E aqui comigo a jogada é totalmente diferente. Você pode detalhar cada método, ver um preview de cada um deles e escolher o que realmente você está afim de estudar. Se você está afim de melhorar o seu sweep, eu tenho um método falando só do sweep. Ou quer melhorar o seu ligato, tem um método também específico para isso. E se você está começando agora, do zero, não sabe nada, aqui eu tenho um curso. Este sim, tem uma ordem. São 10 aulas nessa primeira etapa. E prometo, vou lhe fazer tocar logo no início. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com a qualidade de todos esses materiais. E é isso aí, vamos aprender guitarra sem enrolação.